Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A empresa que vai se aventurar na estrada dos carros autônomos responde pelo nome de Drive AI. A startup foi criada por estudantes da Universidade de Stanford e por executivos com passagens pelo Google e pela chinesa Baidu. As rotas que serão operadas pela empresa concentram-se na região norte da cidade de Dallas, no estado do Texas. Como em outras experiências, os táxis terão uma pessoa sentada no banco do motorista, mas a ideia é que ele não precise interferir na condução do veículo. Um dos diferenciais da Drive AI é a aposta na aprendizagem de máquina, que pode significar sistemas que evoluem rapidamente enquanto aprendem com o seu meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti